Exclusivo, o repórter Aguiar Júnior, da Record TV, falou com Antônia Aranha, mãe da jovem Ranieri, que foi assassinada grávida pelo companheiro Anderson Mota. Ela disse que o coração dela não ia com a cara do Anderson. E quando a gente diz o seguinte, quando mãe fala, a gente tem que escutar. A senhora me contou que não era muito a favor desse relacionamento, né? Quando eles começaram a namorar? Assim que eles começaram, ele veio a primeira vez aqui. Depois dele ir embora, eu falei com ela, falei que eu não ia. Com o jeito dele, ela disse, não mãe, ele é de boa, ele é bonzinho. Porque assim, já tínhamos, acho que mais ou menos uma semana que ela estava junto com ele, depois que ele me apresentou, né? Ele trata bem a Geisa, ele gosta muito dela. A senhora sabe como é que eles se conheceram? A Ranieri chegou a contar para a senhora como é que eles começaram a namorar? Através de uma amiga nossa. Ela frequentava muito a casa deles, onde ele morava de aluguel, que é logo ali embaixo, perto da ponte. E aí, ela chamou ela para ir para lá, para jantar lá. E ela conheceu esse rapaz. E aí começaram a namorar? Foi. A Ranieri, a senhora sabe se a Ranieri sabia do passado dele, que ele já tinha agredido outras pessoas, ou ela nunca chegou a comentar? Não, ela comentou que ele tinha feito alguma coisa, só que ele tinha ido preso, tinha ficado seis meses, o que ela me falou, né? Ela nunca me falou que ele tinha feito o que ele fez, igual eu fiquei sabendo, né? O coração de mãe não aceitava? Eu nunca gostei do jeito dele, eu nunca... Só que eu não falei também, não critiquei, né? Porque... Mas eu nunca enfiava, eu... Minha netinha era uma filha para mim, o que cuidava, o que dava as coisas. Mas o que estava na barriga, o que estava para chegar, né? E também, ele já tinha comprado as coisinhas para ele, inclusive estava lá na casa, eu não... Ele, como é que ele tratava a senhora? Ele nunca tratou diferente a senhora, de uma forma que a senhora pudesse perceber? Com todo o respeito, ele só me chamava de sogrinha, 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 nunca me tratou mal, hora nenhuma. Teve algum momento, dona Antônia, assim, que o coração de mãe falava assim, olha, esse negócio não vai dar certo? Sim, assim que eles vêm de Silvânia, eles moravam para lá, eles chegaram a morar uns dias, para lá de Silvânia, e assim que eles vêm de lá, meu coração já não... Por quê? O que aconteceu? Eu não... devido... Ela ter me ligado e dizer que o conselho tinha ido na casa dela, por denúncia, disse que ele estava maltratando a neném, e eu perguntei várias vezes para ela, falou que não, que era mentira do povo, era mentira. Será que ela não tinha medo dele, dona Antônia? Eu acredito que... agora sim, eu acredito que sim, ele devia ter feito alguma coisa, falado alguma coisa que... Ameaçado? Isso. Ela nunca chegou aqui com marca, com arranhão, com roxo? Ela não, ela não. E a bebê, a neném? Sim. Na perninha, no joelhinho, no braço, assim, pouquinha coisa, mas... E eu perguntava, ela não, mãe, ela caiu. E eu falei... E eu falei...